Minha pátria é a língua portuguesa. Eu sou o professor Jorge Miguel, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário de Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal no Mackenzie por longo tempo. Estou gravando algumas aulas. Hoje a aula é a número 19. Estilos de época da literatura, os autores brasileiros do arcadismo. A aula passada, a 18, vimos o movimento arcade, principalmente bocage. A anterior, vimos o movimento arcade, pura e simplesmente, que é o século XVIII, o século do Iluminismo, o século de Voltaire, o século de Isaac Newton. O século em que o Marquês de Pombal expulsa do Brasil os jesuítas. mais uma consequência racional do humanismo de que a Revolução Francesa no final do século vai coroar. Esse é o movimento arcade. No Brasil, veremos então os autores mais expressivos da nossa literatura, que determinaram, marcaram uma época. Para isso, estou solicitando que você se inscreva no meu canal, no YouTube. Essa inscrição, de uma certa maneira, favorece o desenvolvimento da língua nacional. A nossa pátria, o nosso país termina, onde cessa a língua portuguesa. Por isso que minha pátria é a língua portuguesa. Os países que têm duas línguas, têm dificuldade de uma integração nacional. Veja, por exemplo, a Suíça, a Bélgica, às vezes uma dificuldade. O Canadá, francês e inglês. Uma dificuldade de integração nacional. País que fala duas línguas, a segunda língua faz movimento de independência. Veja o caso atual da Espanha. Se no Oriente Médio se falasse só uma língua, não haveria tanto desentendimento. A língua portuguesa é a minha pátria. E o limite da minha pátria é onde termina a língua portuguesa. Assim também posso falar de Portugal, de Moçambique, de Angola, e todos os lugares desse mundo onde se fala o idioma nacional. Hoje, veremos então alguns autores árcades. O primeiro deles é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa é um advogado. Nasceu no Brasil, Minas Gerais, em 5 de julho de 1729. Depois de se formar direito em Coimbra, vem para Vila Rica a devogar. É secretário de governo da Capitania. E se envolve imensamente ou totalmente na inconfidência mineira, na independência do Brasil de Portugal. É julgado, é preso, deprimido, se mata em 4 de julho de 1789. Viveu, pois, 60 anos, menos um dia. Porque ele se matou na véspera de seu aniversário na prisão. Lá, em suas poesias, ele fala sobre a mitologia greco-romana, porque é da época árca de agora, é o neoclássico. Tem como mestre Camões e imita Camões, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Imita Camões. Os deuses da mitologia greco-romana habitam o ribeirão do Carmo, no interior de Minas Gerais. Tanto pela forma quanto pelo assunto, esse escritor, Árcade, ocupou, junto de Tomás Antônio Gonzaga, um lugar de destaque na história da literatura brasileira do século XVIII. É dele que nós vamos falar agora e ouvir uma poesia de Cláudio Manuel da Costa, herói da inconfidência mineira. Soneto. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidar aqui entre penhas tão duras se criar uma alma tena, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa tomou logo render-me. Ele declara, contra o meu coração, guerra tão rara que não foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião e a brandura, nunca pude fugir ao cego engano. vós que ostentais a condição mais dura temei penhas temei que amor tireno onde há mais resistência mais se apura. Bonito soneto. Bonito soneto lembra Camões. Vamos entender um pouquinho melhor esse soneto. Desses penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Bom, o autor nascendo em Minas Gerais nasceu entre penhas, entre penhascos, penhas e penhasco, mesma coisa, entre montanhas. Por conseguinte, ele quer dar a entender da rudeza de sua alma também. Quem nasce entre penhas, entre penhascos, tem a alma rude como o ambiente em que nasceu. Quem sabe o homem é um produto do meio em que nasceu. Então, desses penhascos fez a natureza o berço em que nasceu. Agora, ele faz uma lamentação. Ah, quem cuidara, quem que poderia imaginar que entre penhas, entre pedras, entre pedregolhos tão duros se criasse uma alma terna, leve, uma alma fraca, suave, um peito sem dureza. Esse é o paradoxo. Nasci entre pedras e tenho a alma terna, fraca, leve, sem dúvida, no sentido do amor. É conquistado facilmente pelo amor. Ele continua. Amor que vence os tigres e o tigre é vencido pelo amor. A tigresa é vencida pelo amor do tigre, se acalma, apesar de fera. O amor que vence os tigres por empresa, por indústria, por vontade própria, tomou logo render-me. Quer dizer, o amor que vence até tigre vem em cima de mim. Esse é o paradoxo. Eu que nasci entre penhas e tenho uma alma fraca e o tigre é forte e é submetido pelo amor e eu que sou fraco. E esse amor me escolheu para render-me. Tomou logo render-me. este amor declara contra o meu coração guerra tão rara que não foi bastante a fortaleza. A declaração de amor que me faz a namorada, menina, donzela, foi tão violenta que não adiantou ter nascido nas montanhas de Minas Gerais. Não me adiantou a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, por mais que eu percebesse que minha brandura, minha fraqueza resultaria em dano, nunca pude fugir ao cego engano. Apesar de perceber o resultado desse amor, eu não consegui fugir do amor que a donzela me oferece. Agora vem um conselho para você. Um conselho para você. Vós que ostentais a condição mais dura, vós, metida a um homem forte, intocável, bonitão, belo, grandioso, vós, temei penhas, temei a fortaleza, temei porque o amor é tirano, ele é ditador, onde há mais resistência como em você, é lá que ele fica. o texto é camoniano, o texto é camoniano. Vamos analisar a rima. Eu vou chamar de A todas as palavras que têm o mesmo som. Natureza, A. Dureza, A. Empresa, A. Fortaleza, A. É o mesmo som. vou chamar de B um outro som diverso de A. Cuidara, B. Criara, B. Declara, B. Errara, B. Então, qual é a posição da rima no primeiro quarteto? A, B, B, A. E no segundo quarteto? A, B, B, A. Vamos ver os tercetos, os dois tercetos. Eu chamo de C a esse som dano. Então, se dano é C, engano é C e tirano é C. Que diferença de A e diferente de B. E eu vou chamar de D outro som. Brandura no primeiro terceto, depois eu desço para o último terceto, dura, brandura, dura e apura D. Por que que eu quis falar isso agora? Porque Petrarca, na Itália, antes de Camões, diz que o soneto é assim como vocês estão vendo. no primeiro quarteto e no segundo quarteto a rima tem que ser esta. A, B, B, A, A, B, B, A. A mesma rima que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo. O mesmo som de cima é o mesmo som de baixo. Agora, no terceto é que muda o som. O terceto muda o som, mas de uma tal maneira que a posição tem que ser esta. CDC e DCD. Isso é Petrarca. E quem quiser fazer um soneto camoniano tem que fazer desse jeito. E cada verso dez sílabas e eu só abro a boca dez vezes para falar um verso destes penhascos fez a natureza com pausa na sexta porque a sexta é a mais importante fez a natureza e a décima. Dez sílabas em cada verso versos heróicos pausa na sexta pausa na décima e a posição da rima é esta que está vendo no vídeo. É esta a posição da rima. Mas eu não posso fazer diferente? Pode. Pode. Só que não é um verso camoniano e clássico. Não tem nada a ver com Petrarca e Camões e todos os grandes poetas do mundo clássico e arcade. Esta é a cópia de Camões. Eu queria falar que não é tão fácil. É uma obra de arte técnica. Tecnicamente ela é perfeita. Tenta fazer. Tenta fazer difícil. Não impossível, mas é difícil. Há um pensamento inteiro com essa posição de rima. Modernamente eu posso afirmar para os senhores que as poesias abandonaram a rima. embora Fernando Pessoa ainda fez versos com rima, mas ele pode se libertar da rima e ter uma rima interna. Mas também sou obrigado a dizer que fazer poesia sem uma prévia regra técnica dada pelos clássicos é a mesma coisa que jogar tênis sem rede. Fica fácil. E por ficar fácil abre as portas para serem poetas todos aqueles que não têm vocação de poeta e publicar livros e mais livros e poesia que não tem nada de poesia. A poesia clássica é essa que nós estamos vendo. Esta poesia, este soneto de Cláudio Manuel da Costa resume o arcadismo século XVIII um retorno ao século XVI um segundo poeta árcade do século XVIII também bastante conhecido Tomás Antônio Gonzaga o Dirceu de Marília Marília é a sua namorada Maria Doroteia Joaquina Seixas ele apetitou de Marília e mesmo a cidade de Marília tem esse nome já que o engenheiro construindo a estrada de ferro estava lendo Tomás Antônio Gonzaga quando na vila parou para continuar a sua obra e deu o nome de Marília à cidade Dirceu de Marília Tomás Antônio Gonzaga nasceu na cidade do Porto em 1744 e morreu em Moçambique em 1810 portanto viveu fazendo as contas aí 66 anos morreu em Moçambique porque foi exilado para Moçambique participou intensamente da Inconfidência Mineira ele se formou assim direito e vem para o Brasil como juiz em Vila Rica apaixonou-se então por Marília a Maria Doroteia Joaquina Seixas envolveu-se na conjunção mineira na conjuração mineira vai exilado para Moçambique onde se casa com Juliana Mascarenha de Sousa uma viúva rica pai muito rico embora ela fosse analfabeta pai muito rico então ele agora abastado e tranquilo em Moçambique pode lá em Moçambique escrever suas poesias lembrando da mineira que deixou na cidade de Vila Rica a Marília de Dirceu nunca se esqueceu de Marília um autor compromissado com o movimento Árgate ele fala de regiões naturais lugar de sonho de amor a paisagem é poeirio bucólico lugar de sonho é o campo terras de utopia natureza pura palco de prazeres habitado por pastores sem dúvida é uma poesia ingênua e idílica divorciada das próprias condições do autor mas é Árcade e está inserido no movimento Árcade tal é a volta que lhe dá ao campo a paisagem bucólica e idílica nesses termos eu posso até considerar que Tomás Antônio Gonzaga é o precursor do romantismo vamos ouvir uma poesia um trecho de uma poesia de Tomás Antônio Gonzaga eu Marília não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado de tosco trato de expressão grosseiro dos frios gelos e dos sóis queimado tenho o próprio casal e nele assisto dá-me vinho legume frutas e azeite das brancas ovelhinhas tiro o leite e a mais as finas lãs de que me visto graças Marília Bela graças a minha estrela vamos analisar um pouco ele está dizendo para Marília que não é qualquer vaqueiro que viva de guardar ali o gado ele não trabalha para os outros vamos com calma analisar isso a revolução industrial já é uma verdade no século XVIII o capitalismo se firma com o seguinte propósito quem é dono da máquina quem é dono do campo na realidade não trabalha necessariamente nele ou na máquina nela quem não é dono da máquina é que trabalha que opera a máquina aquele sapateiro da idade média ou do século XVI ele tinha o capital e o trabalho capital e trabalho unidos numa só pessoa com a invenção da máquina que faz milhares de sapatos por dia houve uma separação o dono da máquina e aquele que não é dono da máquina e para trabalhar opera a máquina então a preocupação dele agora é dizer para Marília isso que ele vai dizer sobre a revolução primeiro há uma ideia de negar a revolução industrial porque ele fala do campo a revolução industrial habita o campo e ele vai vagarosamente dizendo para Marília como ela é importante como ela é bela mas tudo em vista da burguesia capitalista que está nascendo eu Marília não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado eu não guardo gado de ninguém eu tenho meu gado alguém é que guarda esse gado por mim de tosco trato de expressão grosseiro eu sou um homem bonito não sou um homem feio que é uma vontade típica capitalista dos frios gelos e dos sóis queimados eu não sou moreno eu sou branco da cor da neve por que ser branco da cor da neve é uma característica do capitalismo que nasce ué porque quem trabalha no campo para os outros é que vive queimado hoje uma menina que trabalha num departamento sai de férias e não volta queimada do sol parece que não tem dinheiro para viajar hoje o moreno é belo a cor morena é bela mas no passado ser moreno e queimado do sol ou queimado do gelo é evidente que não se trata de um capitalista trata-se de um operário então Marília eu não sou queimado do gelo e não sou queimado do sol tem o próprio casal casal é uma algumas casas reunidas no campo de que existe um só proprietário a casa principal a casa do serviçal a casa a casa que habita alguns animais né cocheira que alimenta isso é um casal tem o próprio casal que é meu que é meu casal e nele assisto e nele moro verbo assistir com a regência de morar não é o verbo assistir com a regência de ver assistir ao jogo de futebol e nem no sentido de auxiliar o sacerdote assiste os fiéis é assistir no sentido de morar naquela época a família real assistia em Petrópolis morar tem o próprio casal e nele assisto e esse casal me dá vinho me dá legume me dá frutas me dá azeite das brancas ovelhinhas eu tiro leite e as mais finas flores de que me visto e eu me visto bem eu sou capitalista eu me visto bem as mais finas flores de que me visto graças Marília Bela graças a minha estrela vamos analisar mais eu sei que o autor é brasileiro mas percebe que a paisagem é portuguesa falar que aquele casal da vinho quando até hoje dificuldades as empresas de vinho no Brasil começaram nesse século falar no século XVIII que o casal da vinho e da azeite isso é português paisagem é portuguesa mas é moda pega um presépio de hoje você tem algodão nas árvores imitando o gelo da Europa então a árvore de presépio no Brasil é uma imitação da paisagem portuguesa é isso que ele está fazendo está imitando a paisagem portuguesa Tomás Antônio Gonzaga nesse texto ele imita os heróis clássicos por exemplo Vasco da Gama Ulisses Enéas Valente não simples bucólico mas na vida real Tomás Antônio Gonzaga foi inconfidente em mineiro foi julgado foi torturado e foi expulso do Brasil para Moçambique quer dizer na vida artística ele é um simples pastor mas na vida real ele é herói valente violento violento buscando a independência do Brasil e sofrer todas as consequências talvez até a própria morte se não tivesse uma defesa um pouquinho mais brilhante talvez a própria morte como teve tiradente e vai para Moçambique gemer o seu exílio o que eu quis falar com isso que a arte arcade de Tomás Antônio Gonzaga não é autêntica ele é artificial fala de uma coisa que ele não é permita-me apenas um exemplo as músicas caipiras do Brasil sertaneja fala de um campo fala de uma de pastores fala de animais mas também tem a mesma tem a mesma característica de uma poesia de Tomás Antônio Gonzaga fala de um campo mas mora na cidade fora da paz bucólica do campo mas anda de não a cavalo e nem de charrete anda de automóvel de helicóptero de avião então também embora as músicas sertanejas sejam muito bonitas agrada muita gente elas não são autênticas porque revela aquilo que o autor não é esse é Tomás Antônio Gonzaga mais um autor arcade Basílio da Gama nasceu em Tiradentes na época não tinha o nome de Tiradentes São José do Rio das Mortes nasceu em Tiradentes em 1741 e faleceu em Lisboa em 1795 portanto ele viveu 54 anos estudou no colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro ele vai para Portugal e se desentende com os com os partidários do Marquês de Pombal não se esqueçam que nós estamos na época em que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e ele é acusado da proteção muito grande aos jesuítas segue para Roma fugindo então de Portugal em Lisboa é preso por suspeição de jesuítismo outra vez e condenado ao degredo é salvo pela filha do Marquês de Pombal e também por Dona Maria primeira que já assume o trono de Portugal Uruguai é sua obra máxima é um poemeto épico em cinco cantos estrofes livres de castírabos brancos gira em torno da guerra que portugueses e espanhóis moveram contra indígenas e jesuítas em sete povos das missões do Uruguai tudo em sintonia com a rebeldia do Marquês de Pombal contra os jesuítas sete povos das missões do Uruguai vai determinar vai inspirar Basilo da Gama a escrever o seu livro máximo chamado O Uruguai em que aparece a heroína lindóia O Uruguai por conseguinte é o livro de Basilo da Gama que relata a luta entre espanhóis e portugueses contra os indígenas e jesuítas no sul do país no Uruguai lá aparecem alguns heróis Gomes Freire de Andrade surge como herói português Cipeca Cambo Tatu Guaçu e Lindóia e Lindóia os heróis indígenas contra então os heróis portugueses o padre Balda arquiteta o casamento entre seu filho Baldeta e Lindóia só que a Índia prefere a morte a casar-se com o filho do padre e esse é o assunto do Uruguai de Basilo da Gama Lindóia escolhe um lugar ermo e tranquilo para se matar um lugar cheio de flores de árvores um lugar pastoril idílico todo de acordo com o movimento Árcade mas o mais importante disso é que Basilo da Gama ele quer reviver no Brasil então uma repetição tupiniquim de Inês de Castro a morte de Inês de Castro influencia os autores brasileiros esse é o primeiro que nós estamos vendo Inês de Castro morre em Osuzidas Lindóia morre em Uruguai ela se mata ela se despe deita num tronco de árvore no chão colocado ao chão e uma cobra lhe passeia pelo corpo e derrama o veneno e assim ela morre para não se casar com o filho do padre Balda vamos ler um trecho nesse trecho vocês vão ver o irmão dela tentando salvar tentando matar a cobra à distância mas foi impotente para tanto porém o destro Caetutu que treme do perigo da irmã sem mais demora dobrou as pontas do arco e quis três vezes soltar o tiro e vacilou três vezes entre a ira e o temor enfim sacou do arco e faz voar aguda seta que toca o peito de Lindóia e fera serpente na testa e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco assolto o campo com a ligeira caldo irado monstro e entortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o livre do veneno leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil e branco o peito os olhos em que o amor reinava um dia cheios de morte e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males nos olhos Caetutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros lendo na testa da fronteira gruta de sua mão já trêmula gravada o alheio crime e a voluntária morte e por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo ainda conserva o palio do semblante o não sei que de magoado e triste que os corações mais duros internece tanto era bela no rosto a morte observa versos decacílabos como Camões mas sem a rima camoniana já é uma liberdade aliás sem rima nenhuma se aparece alguma rima aí são rimas eventuais sem rima observa Camões faz dez cantos e esse tem cinco é uma tentativa de buscar uma originalidade e essa originalidade é precursora do romantismo que veremos maior liberdade técnica aos versos é um verso conhecido dos alunos de escola segundo grau é uma estrofe que normalmente aparece em exames aí de vestibular este é Uruguai de Basílio da Gama mais um autor Frei José de Santa Rita Durão nasceu em Cata Preta Minas Gerais em 1722 e morreu em Lisboa em 1884 viveu 62 anos em Portugal estuda teologia filosofia toma hábito sacerdotal já aos 16 anos de idade criança envolvido na mesma polêmica de Basílio da Gama de proteção aos jesuítas refugiou-se na Espanha depois na França e depois na Itália foi protegido de Dona Maria I que evitou a prisão de Frei José de Santa Rita Durão rege a cadeira de teologia e filosofia na Universidade de Coimbra e escreve um poema épico chamado Caramuru poema épico do descobrimento da Bahia um cognome Caramuru ou o descobrimento da Bahia gravita em torno de Diogo Álvares Correia naufragando no litoral da Bahia um tiro de espingarda lhe confere entre os índios características sobrenaturais sobrenaturais preso para engorda mas consegue dar um tiro então é o deus do trovão é o dragão do mar possui características sobrenaturais dão-lhe o apelido dão-lhe o apelido de Caramuru destinam-lhe Paraguaçu como esposa em gratidão até uma índia como esposa ele parte para França porque é cristão e quer se casar religiosamente é batizada em Paris faz o casamento na presença de Henrique II e Catarina de Médicos segundo a tradição Durão toma de Camões a oitava real lembre da oitava real de Camões que veremos agora ele quer ser camoniano o decacílaba herói os dez cantos e as cinco partes em que se divide uma epopeia clássica proposição invocação dedicatória narração e epílogo como Camões a paisagem é brasileira idealiza o índio está de acordo com a teoria de Rousseau o homem nasce bom a sociedade o corrompe e retoma Inês de Castro quando descreve a morte de Moema então vamos ler um trecho de Caramuru o trecho de Caramuru lembra Inês de Castro Basilo da Gama já fez igual e agora Caramuru em Caramuru vai aparecer a morte de Moema Diogo vai para a Europa casar-se em Paraguaçu mas mas Moema é sua ama Diogo e na praia em que há várias índias assistindo a saída do barco que leva o casal para a Europa a Moema se revolta e diz a Diogo a distância palavras de ofensas de ingratidão vai a água nadando alcança o barco pega no barco é arrastada por ele e perde as forças e é engolida pelo mar esse é o trecho que veremos em Caramuru copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada e ignorando a ocasião da estranha empresa pasma da turba feminil que nada uma que a mais precede gentileza não vinha menos bela do que irada era Moema que de inveja geme e já vizinha a nau se apega ao leme bárbaro a bela diz tigre não homem porém o tigre por mais cruel que brame acha forças amor que enfim o dome só a ti não domou por mais que eu te ame fúrias raios e os curiscos que o ar consomem como não consumis aquele infame mas apagar tanto amor com tédio e asco ah que curisco estou raio penhasco bem puderas cruel ter sido esquivo quando eu a fé rendia o teu engano nem me ofenderas a escutar-me altivo que é a favor dado o tempo um desengano porém deixando o coração cativo como fazia-te a meus rugos sempre humano fugiste-me traidor e dessa sorte paga-me o fino amor com tão dura morte tão dura ingratidão menos sentira e esse fado cruel doce me fora se a meu despeito triunfar não vira essa indigna essa infame essa traidora por serva por escrava te seguira se não temera de chamar-me senhora ah viu Paraguaçu que sem que eu creia soube ser-me inferior enfim tens coração coração de ver me aflita flutuai morimbum dentre essas ondas nem o passado amor teu peito incita a um ai somente com que aos meus respondas bárbaro se essa fé teu peito irrita disse vendo-o fugir ah não te escondas dispara sobre mim teu cruel raio e ainda dizer o mais cai num desmaio perde o lume dos olhos pasme treme pálida cor o aspecto do morimundo com a mão já sem vigor soltando leme entre as salsas escumas desce ao fundo mas na onda do mar que irado freme tornando a aparecer desde o profundo ah diogo cruel disse com água e sem mais vista ser sorveu-se na água vamos manter no texto vamos manter no vídeo a última estrofe observa primeiro oitava real oitava camoniano como camon olha a rima treme leme freme ou seja a primeira com a terceira e com a quinta morimundo fundo profundo ou seja a segunda com a quarta e com a sexta lá embaixo mágoa água as duas últimas ou seja a b a b a b c c ele tem a ideia de ser camoniano é lógico não vamos também ser excessivamente patriota não se iguala a camões não se iguala a camões é um texto razoável tem a sua beleza eu escolhi o texto mais belo que poderia imaginar que é essa morte de Moema mas entre Basílio da Gama e Uruguai comparando-os aos Osíados Camões a diferença é muito grande mas valeu a pena nós temos dois brasileiros tentando imitar a poesia épica camoniana inscreva-se no meu canal no Youtube desenvolva a língua portuguesa um país termina onde cessa a sua língua país que tem duas línguas tem dificuldade de integração a minha pátria é a língua portuguesa e Amém.